Oi, galinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar o favorito de janeiro Gente, já tá começando fevereiro, o tempo passou, tipo assim, muito rápido Daqui a pouco eu tô gravando o favorito de julho Gente, o tempo passa voando, daqui a pouco começam as minhas aulas Então eu tô assistindo vários vídeos gravados Hoje é aquele dia, sabe a religião? Se você não tá fazendo nada Então eu vou gravar vários vídeos, vou fazer resenha de várias coisas Então preparem-se porque a maratona é uma macacabria 11 bem chegando Eu tenho vários pelotinhos novos pra mostrar pra vocês Tem coisa de cabelo, tem coisa de rosto, tem coisa de maquiagem E eu queria pedir desculpa novamente, porque eu tô falando rápido demais Eu sei, tá todo mundo me matando porque eu tô falando muito rápido Gente, desculpa, é uma mania que eu tenho, assim, desde que eu me conheço por gente Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, tá bom? Vou tentar explicar as coisinhas um pouquinho mais rápido Ah, eu queria mandar um beijo especial pra Bia E pra todas as garotas que têm falado comigo no Twitter Mandando comentários fofinhos no Youtube Me mandando e-mails, porque o carinho de vocês realmente é o que me faz Me manter cada vez melhor e indo pra frente Então um beijo pra você Bia que tem mandado vários recadinhos amorosos pra mim Amorosos tipo, carinhosos, desculpa gente Então, bora começar Favoritos de janeiro Bom, vamos começar por cabelo Eu tenho uso demais, demais, demais O shampoo e o condicionador eu serve Reparação total 5 especial química Porque esse shampoo e esse condicionador Tem um cheirinho maravilhoso Eles deixam meu cabelo perfeito Sério, de verdade Eu não preciso fazer mais nada Eu só preciso lavar e depois secar Olha só Eu tô com meu cabelo lavado Eu lavei ontem e meu cabelo continua tipo assim intacto Tenho amado demais o resultado que ele tem me proporcionado Realmente tenho gostado muito Bom, então Próximo produtinho é o Dove Reconstrução Compact Tratamento Noturno Esse daqui é muito bom Porque eu não sabia usar ele A Dove recomenda que você use antes de dormir Mas antes de dormir ele não dá efeito nenhum Sério gente Você tem que fazer assim Pelo menos foi o jeito que eu encontrei pra ele fazer efeito no meu cabelo Você lava o cabelo Lava, lava, lava E depois você ainda no banheiro com o cabelo úmido Você aplica um pumpzinho dele Gente, dá direitinho O seu cabelo fica a coisa mais linda do mundo E realmente dá um efeito super bonito E eu tenho adorado demais Em todas as minhas lavagens E agora que eu voltei da praia E que o meu cabelo tava realmente muito danificado Por causa do cloro da piscina O sal da água da praia Tenho usado muito ele Tenho reconstruído o meu cabelo De uma forma que tenha deixado ele mais macio Mais gostoso Então eu realmente tenho gostado muito do efeito desse produtinho E outro que eu tenho usado também pro cabelo É o C da Liz Extremo Total Que a Marina Ela fez resenha em vídeo dele Só que era o rostinho Ele é muito bom, gente De verdade Você aplica Ai meu Deus Não tá travado Pronto Você aplica Ele dá um resultado super legal no seu cabelo Deixa o cabelo totalmente desembaraçado E eu acho que Esse é um dos melhores produtinhos da Dove Não só pela Pela fórmula dele Mas também pela Pela embalagem Realmente a embalagem é uma coisa que chama muito a atenção dos brasileiros Então a maioria das pessoas Vai nas coisas pela embalagem A maioria das coisas aqui Meus rimes são todos pela embalagem Então eu acho que As empresas tem que realmente investir nesse quesito Porque é uma coisa que realmente chama a atenção Então eu acho que a Dove pensou Sabe esse aplicador assim super extra moderno Foi uma coisa assim super bem pensada Bom, agora vamos para o rosto Eu tenho usado o... Eu não usei mais os três passos da Purzone, da L'Oreal Porque eu viajei, né Eu viajei até o começo de janeiro Aí deu umas duas semanas eu viajei de novo Então eu fiz um curto espaço de tempo pra eu voltar a usar E eu levei os três passos pra viagem Só que aí eu acabei não usando E aí apareceu várias espinhas no meu rosto Então eu comecei a... Então aí eu falei Ah, então vou usar pelo menos um passo só Que não precisa ficar lavando o rosto da hora Então eu comecei a usar Eu comecei a usar, não Eu voltei a usar o passo 3 da L'Oreal Aí eu deixei os dois um pouquinho de lado Mas agora eu vou retomar Já que começa as alas Você tá mais exposto às poeiras e pá O Deep Control que é muito bom Ele deixa o seu... O seu direito... O seu... A sua pele direitinha, super bonitinha Tipo assim, as espinhas do seu rosto Assim, ainda parece num passe de mágica Tá, não é bem assim Mas é mais ou menos isso E eu sinto que ele tem muita água na fórmula dele Porque você faz assim Você ouve o barulho do líquido, sabe? Então ele é bem liquidozinho E quando você pega um pouquinho dele Você acha até que ele tá aguado Porque ele vem com um pouquinho... Eu não sei se é óleo ou se é água Mas realmente eu acho que é isso que faz a diferença Creme de mão Eu tenho usado o Sakura Nukira Em Power Body Store Eu tô louca pra que ele acabe Pra mim poder experimentar a linha Leite de Cabra Porque realmente esse creme é muito bom Ele hidrata horrores na sua mão Principalmente a minha mão Que é muito ressecada Quando eu era pequena eu tinha muita alergia na mão Sabe? De aparecer bolinha na sua mão Porque a minha antiga escola era a base de giz Aquele giz na louça, sabe? Isso me dava muita alergia Eu ficava com bolinha na mão Então aí eu aprendi a me cuidar mais Só que nenhum creme pegava Até que eu vi esse... Tem que cheirar? Que deu um cheiro delicioso Tem o liquidozinho rosinha Ele realmente é muito bom Então super recomendo pra quem quiser Ter um bom custo-benefício E você acha que esse tubinho aqui não vai durar Mas dura sim Você vai apertando, vai apertando, vai apertando E vai saindo E esse negócio não acaba nunca E outro creme que eu tenho super usado É o Homeo Creme Da Homeo Mag Que ele é um creme pra mãos, pés e corpo É, né? Ele é tanto pra mãos, pés e corpo Só que eu acho que pra passar no corpo Ele é muito pequenininho Então tipo assim Quatro passadas desse troço já acabou Eu uso ele pra passar nos pés Porque eu fui viajar Eu nem falei pra onde fui viajar Eu fui viajar pra Vitória, Espírito Santo E lá a areia não é daqui de São... Igual daqui de São Paulo Ela é grossinha, sabe? Ela é espessa Então muitas vezes você entrava na água E a areia machucava o seu pé Então eu realmente usei esse E teve vezes que eu usei esse daqui na mão Porque ele é pra mãos, pés e corpo E deu super certo Fora a foto ele tem um cheirinho muito bom Eu não sei onde compro esse daqui Eu só sei que tem na... Que foi lançamento na Beauty Fair de 2011 O meu pai ganhou numa cesta de podologia Que ele ia não sei aonde e ganhou a cesta E aí veio esse creme E veio o esfoliante que eu esqueci de pegar Eu super usei o esfoliante Ele é muito bom, muito gostoso Ele deixa só pra ele comprar essa mente macia Então depois eu ponho no vlog A fotinho do esfoliante Pra mostrar pra vocês Porque eu vou fazer resenha e pá Mas é tipo, muito bom mesmo Vale a pena quem puder comprar Eu soube que tem na época cosméticos Eu não tenho certeza Mas eu acho que tem É por aí Agora vamos à maquiagem Ah não! Ah não, faltam duas coisas Primeiro perfume Perfume é uma coisa que no verão Você tem que pegar uma coisa bem leve Bem sítica Então não deu pra usar o Capricho de Rock Não deu pra usar o Florata Então eu tô usando Tô usando o Tati Amando Que ele tem um cheiro delicioso Minha mãe ganhou de aniversário Aquele kit do Tati Sucessos Que veio Tati Kiss O Tati Normal Que é aquele verdinho Que fez mega sucesso A costa de cheiro dele horrível E o Tati Amando Logo peguei o Tati Amando pra mim Que tem um cheirinho super Doçouzinho Um cheirinho super floral Um cheirinho super cítricozinho Sabe? Que refresca no verão Então realmente eu tenho Tipo assim Uma aposta Pro verão Porque os tons Eu sinto que o cheiro Dos meus perfumes alboticários São mais fechados Então eu uso mais no inverno Cabe eles mais no inverno Esse daqui já é mais pro verãozinho E demaquilante Que é sempre a primeira coisa que eu mostro Mas aí eu acabei decindo de mostrar Eu não usei o demaquilante de rosto Porque eu fui viajar, né? Eu falando de novo da viagem Desculpa E eu não levei o de rosto E aí eu acabei Eu acabei levando mesmo O de olhos E eu super usei o de olhos Foi tipo assim Se você chegar e passar o de olhos aqui no rosto Eu sei que não é recomendado Mas às vezes eu comento esse pecadinho Esse pecadinho Então se você passa no rosto Realmente se tira Então eu acho super legal Super bom E eu super uso Mas esse negócio gente Já falo pra vocês Não acaba nunca Então se você realmente quer pagar Pelo demaquilante Bom, bonito, barato E que não acaba nunca Invista no da Vult E no da Crianiclia, né? Porque afinal Essas duas aqui são a dupla forever Porque eu quero muito Comprar outros demaquilantes E esse negócio não acaba nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Sério É brincadeira Esse negócio não acaba Eu sempre falo Pra vocês Que esse negócio não acaba E vocês Aposto que vocês ficam falando Nossa, que louca Ela fica repetindo Não, acaba, não, acaba Não, acaba Mas realmente não Acaba Agora vamos pra maquiagem Não tem muitas coisas Pra mostrar de maquiagem Porque esse mês Não foi o mês das maquiagens Então eu tentei me manter O mais O mais próximo possível Do look clean Do look sem nada Do look bonita Tá? Então eu tenho usado demais Voltei a usar o Prime E a galheira Vult Porque agora eu que aprendi a usar Descobri que ele realmente Tem efeito Uh! Então é provável Que ele vai aparecer demais Nos favoritos Nos vídeos daqui pra frente Então, uh! O legal é que ele tem Esse pumpzinho Então dá pra você regular Fazer várias coisas Não vai ter resenha Ah! Já tem resenha dele no blog E ele é super bom E eu tenho um super risado Nesse calor Onde sua pele Você precisa de uma pele opaca E sua pele tá sempre olhosa Sempre olhosa É... De rosto Eu não usei também Muita base Aliás, eu não usei base Porque eu queria O mais próximo possível De uma pele corrigida E não corrigida Sabe aquela pele Que eu tô sem nada Mas tô com tudo Então eu usei demais O corretivo da Oboticário Que ele é super legal Já falei pra vocês Apareceu o ano inteiro De 2011 Nos favoritos Então super recomendo Pra quem quer uma pele Bem delicadinha Ele dura bastante Nos olhos Não dura Tipo assim 24 horas Tipo um corretivo da MAC Mas ele realmente Dura muito Então super recomendo E também usei O corretivo Pocket Da Capricho Porque sabe aquela história De você ter que cortar ele Porque ainda tem produto Do primer da Uber Decay Então é mais ou menos A mesma coisa Só que nesse daqui Como ainda não está Num estado tão crítico Não é você chegar Tirar e já tem produto Você tem que meio que Arrastar o negócio Pra ele pegar nos cantos E aí sai o monte Então eu realmente Tenho usado ele pra valer Porque ele também Tem uma qualidade muito boa A única coisa É que ele tem O mesmo preço da Intense E esse daqui Não dura nada Pra quem usa corretivo Todos os dias De pó Eu tenho usado O pó da Jasmine Eu comprei o pó da Intense Na verdade eu ganhei O pó da Intense Outro pó da Intense Novinho Então estou esperando Esse daqui acabar Pra começar o pó da Intense E esse daqui também Eu já falei pra vocês Que ele é super legal É exatamente Da cor da minha pele E ele já está acabando Deixa eu mostrar pra vocês Hum É difícil Eu chegar numa coisa No fundinho das coisas Mas eu acabei com pó Eu acabei com corretivo Então agora eu estou mais Esperando só de que eu possa Acabar com um blush Com uma sombra Mas eu sei que com uma sombra É muito impossível Porque Quem gosta de maquiagem Tem um milhão de sombras Então é realmente Muito impossível Você chegar e Acabar de usar uma Uma sombra Hum Rímens É Olhos É Vamos começar com olhos Eu tenho usado O Decolossal Parei de usar o DeFalces Não é que eu parei De usar o DeFalces É que eu Meio que Dei uma Dei um tempo no DeFalces Porque ele ainda está novinho Ele está meio aguadinho O Decolossal está tipo assim Na forma perfeita Sabe Ele está Ele já tem uns Cinco meses É uns cinco meses É Cinco meses E tipo assim Ele está começando a ficar Gostosinho agora Sabe Fora que eu acho Eu acho que o DeFalces Ele dá muito volume Para o verão Então eu prefiro Uma coisa mais bonitinha E voltei a usar O rímel em color Da Baltoal Porque por incrível Que pareça Em todos Em praticamente Todos os looks Que eu estou fazendo Eu só estou usando O rímel em color Não sei se é porque É preguiça de tirar Ou se é porque Realmente Eu não queria Tanto volume Tanta coisa Tanto blá 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 Sabe Então realmente usei Esse daqui Da Baltoal De sombras Tentei me manter O mais que impossível Eu comprei Uma nova sombra De Zamolinos Que é a sombra Deep Que é um marrom Mate Eu adoro Sombra marrom Sério É para marcar o ron Que eu vou ficar Com a coisa mais linda Do mundo Então é uma sombra Linda Não sei se está vendo Para vocês verem Porque essa câmera não está Então está vendo É a sombra Deep E também usei A sombra Saara Que é a minha queridinha Que é a sombra Para iluminar E até para você Passar na pálpebra Móvel Com uma sombra Deep Tenho usado Ou uma e uma Ou as duas juntas Que ficam com um conjunto Lindo, lindo, lindo Está vendo Esse Para iluminar E as duas são mate Eu sou apaixonada Por sombras mate Foscas Porque eu acho que Realmente dá um look Muito mais charmoso E muito mais moderno Para o seu look Gosto de sombras cintilantes Mas tipo assim Não é muito a minha praia De blush Tenho usado O blush Da Victoria's Secret Que eu Play Alguma coisa Eu não sei Falar o nome Eu desisti De falar o nome Porque eu realmente Não sei O blush Da Victoria's Secret Me falaram Que ele saiu de linha Gente Chora Litos Porque eu realmente Amo esse blush Ele é um blush Da vida Então Mas A menina que me falou Um beijo para ela também Que foi super querida Me avisando Me falou Que é super fácil De encontrar blushes Com esses tons Aqui no Brasil Então eu vou começar A louca da procura Porque eu realmente Quero um que não tenha Tanto Um que seja Praticamente Desse mesmo tom Porque Quando esse evento Já acabar Vai ser assim No fim da vida Sabe Game over Brincadeira Mas voltando ao assunto De batom Eu apostei em dois batons novos Porque eu tava Eu falei pra vocês Que o meu creme cup Da MAC Tava acabando E desde então Eu comecei uma procura Louca por batons rosas Que sejam tão parecidos Quanto esse Só que parece Que ele não existe O mais próximo dele Que é o meu favorito É o Gloss Stick Da MAC B Na cor Disco Rose Que é um rosa Lindo 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 Só que ele não pega Muita cor Ó Quer ver ó Isso daqui São quatro passadas Na primeira passada Você só consegue Um efeito de gloss É esse batom Que eu tô usando aqui Não sei se vai dar pra vocês aparecerem Mas ele é muito lindo mesmo E eu acho que eu super recomendo Pra quem quer um rosinho Super bonitinho Mas que não seja totalmente opaco Nem seja tão gostoso E nem tão cremoso Seja aquele na medida certa Sabe E outro batom Que eu super recomendo Que no começo Eu chegava E não gostava Porque eu passava 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 E ficava aquela cor horrível É o da Vult Na cor 27 Que é esse coral Lindo 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 Só que na boca Ele fica um rosinha nude Gente Para tudo Olha só que lindo Que ele é E eu ainda acho Que ele é opaco Ainda acho Que ele é mate Mas ele não tá Naquela embalagem preta Ou seja Ele não faz parte Da coleção mate Da Vult Mas mesmo assim Você vê aqui na mão Que ele é cremoso Mas você passa na boca Você sente sim Que ele é opaco Mas mesmo assim Ele é opaco Ou não Na medida certa Porque ele é lindo Lindo É o meu novo queridinho É o meu novo queridinho É a minha aposta Pro verão Já que ele tem Aquele tom coral Rosado Então Tudo 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 de bom E pra finalizar O lip balm Que eu tenho usado O lip balm Hydrocare Com o FPS 10 da Nivea Que Você sente a hidratação Sério Ele é muito bom Eu amo ele Dá pra ver Que eu tenho usado Bastante Porque Realmente É o lip balm Brasileiro É o lip balm Nacional Porque eu nunca Tecei um Internacional Então ele é O lip balm Nacional Porque ele realmente É muito bom E pra quem quer pagar pouco Por um produto bom Pra quem tem realmente Os lábios muito ressecados Pra quem tá usando remédio É a pedida Sério Lip balm Então gente Eu acho que é só Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que o vídeo Não tenha ficado muito longo Porque geralmente Favoritos fazem assim Com 29 minutos De duração Então mil desculpas Se o vídeo realmente Ficou longo Queria agradecer novamente Todos vocês Pelo carinho Vocês deixam nos comentários O que vocês querem ver Nos próximos vídeos Me sigam no twitter Arroba Cameritino Visitem o meu blog E é isso gente Obrigada por tudo E Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau